Oi meus amores, voltei para falar de mais uma participante do Big Brother Brasil 22, que começou ontem, está cheio de novidades e participantes polêmicos, tá? A lista foi divulgada na última sexta-feira e deu o maior burburinho na internet, né? Eu adorei, acho que esse ano vai ser uma edição também histórica, tá? Vamos falar dela? Natália, gente. Natália, 22 anos, é, gente. E mora em Belo Horizonte. A modela é designer de unhas e começou a trabalhar aos 9 anos de idade e nunca mais parou. Durante a pandemia, voltou a trabalhar com a mãe no salão de beleza, mas seu grande sonho mesmo é ser atleta. Ela casou aos 15 anos de idade e se divorciou aos 18. Atualmente, ela está solteríssima. Tem muito orgulho da mulher independente que se tornou e diz ser uma pessoa, sim, observadora. E afirma se posicionar sempre que se precisa. Principalmente em situações que considera desrespeitosas. Ah, gente, essa gata aqui adora um samba, um funk. Eu também adoro samba e funk. Tem crush no rapper Xamã e já mandou mensagens pra ele nas redes sociais, mas não teve resposta. Meu sonho era dar uns beijos nele, disse ela ao G-Show. Nossa, que danadinha. Desde os 18 anos, ela se inscreve pra participar do Big Brother Brasil e agora vai realizar esse sonho. Aliás, já está realizando esse sonho, né? O Big Brother, gente, pra Natália é uma oportunidade de ouro que, segundo ela, pode mudar totalmente a sua vida e de sua família. Então, boa sorte pra essa participante polêmica. Eu vou falar depois sobre ela aqui também, tá? No canal. Não percam, não só sobre a Natália, mas de todos os participantes. Notícias sempre quentinhas aqui sobre o Big Brother Brasil 2022. Até já, diretamente, nos estúdios Lipa.